E aí galera do YouTube beleza? Estamos com mais um vídeo do canal Marcão Gamer Galerinha no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês como fazer e salvar o terror bite beleza? No BNG mesmo, não vai precisar para o gato doido, não vai precisar para o ganado galerinha Totalmente no BNG, muito simples e fácil de fazer então galera é rápido também não é demorado é fácil de fazer Galerinha, o que a gente vai precisar ter para conseguir fazer esse glitch aqui? O carro mod né, lógico a gente conseguiu fazer, eu tô, olha aí ó, terror bite também tava muita gente que não tava sabendo fazer não tava sabendo salvar beleza? Então não é aquele, a gente não vai explodir o terror bite, é outro tipo de método beleza? É um método totalmente diferente, então galerinha vamos precisar aqui ó, um dos principais requisitos do glitch A gente vai precisar ter galerinha, o iate, não pode ser o iate do amigo, tem que ser o nosso iate mesmo, beleza? Eu tô numa sessão de amigos com o meu parceiro Duda, e quem tem que também é o Bruno Nune, um minuto rapaziada Galerinha, vou ligar para o mecânico aqui, para mostrar para vocês que o terror bite, se for fazer o terror bite né Tem que estar na B2, B3 ou B4, tem que estar na B2 tá galera? Desculpa, não pode estar na B3 ou B4, tem que estar na B2 Beleza? Vê ó, meu terror bite ó, tá na B2, não pode ser o terror bite original tá galera? Tem que ser o terror bite que tá na B2, beleza? Vamos na internet então galerinha, o que mais que a gente vai precisar para conseguir fazer o glitch? Vamos lá então rapaziada, o que a gente vai fazer? Vamos entrar no nosso carro aqui tá galerinha? E galerinha, tem que ter o terror bite, tem que ter o terror bite né galera? Concorda comigo? Eu acho que sim Nosso terror bite né? Então, bem galerinha, o con não precisa ter galera, não precisa ter que precisar, mas não precisa ter o con O terror bite, dá para passar pela Los Santos Se você quiser, não precisa ter o con tá galera? Não precisa, tô nociando aqui, mas não precisa ter não, fechou? Vamos lá então rapaziada, o que a gente vai fazer? Vamos entrar no nosso carro aqui tá galerinha? E galerinha, também para não esquecer, nem você nem o amigo, tem que deixar essas missãozinha Azul, liberadas no mapa, para vocês, antes de entrar dentro do evento, beleza? Entrou aqui no carro? Vamos entrar dentro do evento com o carro, você e o amigo tá galera? Cada um com o seu carro, vamos lá então, tranquilo, não precisa explodir nada aqui, show de bola Galerinha, vocês me desculpem, que eu esqueci de mandar um amigo criava a parte dele Mas eu vou falando tudo comigo que eu tenho que fazer, beleza? Então fica aí que vocês vão entender certinho que eu tenho que fazer Chegando aqui dentro do evento galerinha, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, vamos abrir nosso mapa Vem aqui ó, configurações, controles, galerinha A gente vai precisar ter, o modo de milho diferente, tanto no PS4, tanto no Xbox, tá galera? Modo de milho diferente, a gente vai precisar seguir algum jogador com modo de milho diferente, beleza? Então então, na lista da ação, vamos registrar galerinha, como chefe da Secure Service Que a gente vai precisar solicitar um helicóptero depois, beleza? Agora galerinha, no Xbox, vamos achar alguém que esteja jogando com modo de milho diferente, Eu estou deixando com nível de assistida Eu vou testar nesse BRK aqui, vamos ver Ele tem que estar com um trabalho completo galerinha Eles tem que estar com um milho diferente da minha Você do PS4 tem que fazer isso também, tá galera? Do PS4 é mais fácil, tem que fazer O BRK está com milho diferente da minha, tá galera? Beleza então Agora galerinha, o amigo vai iniciar a disparada O amigo, ele iniciou a disparada Antes de você aceitar o convite Ele vai colocar no alerta do modo história Beleza? Vai ficar até a gente falar para ele sair Acabou o tempo aqui galerinha, nos 6, 5 segundinhos Vamos seguir alguém com modo de milho diferente Comprimar primeiro e cancelar o segundo, beleza galerinha? Uns 5, 4 segundinhos faltando para acabar você segue alguém Vou seguir aqui ó, vamos aqui ó Para carregar, só que demora Vamos cobrar primeiro e cancelar o segundo Nasceu aqui, ficou travado, beleza galerinha Ficou travado, beleza, perfeito Show de bota, tá dando certo galerinha O que a gente vai fazer agora? Vamos apertar o Start Options Vamos aqui GT Online, vamos aqui ó Kit Inicial de Scano Criminal É de qualquer coisa aqui galera Vamos entrar em veículos mesmo, qualquer coisa que dá certo Aperta qualquer veículo aqui Aperta nesse Windows ao mesmo Legendary Chegou aqui, apertou Y Outro triângulo para sair de tudo Beleza rapaziada Chegou aqui ó Liberou aí para a gente coisar Mas a câmera galerinha Fica bugada mesmo, é normal tá? A câmera fica bugada Vamos apertar o menu de interação Vamos zerar o sistema do personagem galera Zer o personagem Nasceu na sessão de novo galerinha Vamos aqui ó Menu de interação Se a chefe da escura serve A habilidade do chefe Vamos solicitar galerinha O helicóptero de luxo Beleza? Por isso que a gente vai precisar do seguro serve Solicitou o helicóptero de luxo Galerinha agora Aperta atenção Tem que localizar Um portãozinho Onde o helicóptero vai pousar Beleza? É aqui ó É bem em frente o evento Galerinha É bem em frente Esse portãozinho aqui ó Beleza? Esse negocinho aqui O helicóptero galera Vai pousar aqui atrás de vocês Tem câmera galerinha As vezes você vai nascer com uma câmera Que não dá para ver nada Essa câmera que eu estou aqui Até que foi boa Deu para ver um pouquinho Mas tem câmera rapaziada pior tá? Então se você nascer e não conseguir ver helicóptero Fica tranquilo que é normal Tem câmera pior que essa aqui Essa aqui é uma parte ruim mesmo galerinha Fica tranquila É a parte mais coisinha PC do veículo Menos de tração Veículos Vamos devolver E ver com o pessoal a garagem Galerinha agora Vamos aparecer Olha ó O Y para a gente entrar no helicóptero Y no Xbox Triângulo no PS4 Beleza? Entrou no helicóptero galerinha Vamos apertar Start Options Vamos marcar Vamos marcar galerinha Vamos marcar o nosso iate Marcou no iate Ó Vamos apertar em cima do iate Beleza? Vamos apertar ali ó Embaixo tem ir Que é a E no PS4 é o x Beleza? Clicou? Beleza galerinha Agora o amigo vai sair do Agora o amigo vai sair do Vai cancelar a história O amigo cancelou a história Vai começar a disparada para ele Ele não vai sair disparada Conforme ele for Ele cancelar lá Vai iniciar a disparada para ele Vai desbugar a nossa câmera Beleza? O amigo já cancelou Já galerinha Já cancelou o alerta Vai iniciar a disparada para ele Beleza? Não é para cancelar a disparada não Para cancelar o alerta É uma história Beleza galerinha Um amigo Aqui ó Vai contar uns 3 segundos ó Galerinha Começou a contagem O amigo não sai da disparada Só vai sair da disparada Quando a gente terminar tudo Beleza? Chegando aqui perto do iate Vamos abrir o celular Vem em contato Vamos lá para o capitão Galera Capitão do iate Beleza? Ainda que pertinho Ainda pode ligar para o capitão Já galerinha O iate pode estar em qualquer lugar do mapa Tá galera? O iate pode estar em qualquer lugar do mapa Vamos aqui ó Entendeu? Vamos aqui ó Solicitar Vem aqui pro pessoal Olha aí no meu caso Eu vou solicitar o Terrorbyte Beleza? Vem aqui na B2 então ó B2 Opa errou B2 ó Vamos solicitar o nosso Terrorbyte E quando ele aparecer no mapa Ali ó A gente vai Espera ele aparecer no mapa Vamos lá Olha Apareceu galerinha Agora ó No ps4 Aperta o triângulo até o final da barriga No xbox Vamos esperar carregar aqui ó Carregou rapaziada ó Do alto galerinha Terrorbyte full mod Sem bugato 2 Sem complexo Sem nada galerinha Muito simples de fazer Muito mais fácil na carreira Rápido também de fazer Fácil Qualquer dúvida Pode escrever no comentário Que a gente tenta resolver pra vocês Beleza? Galerinha Onde que a gente vai salvar nosso Terrorbyte agora? O Terrorbyte galera Não dá pra salvar no Congo O que a gente vai fazer? A gente vai ter que ir na Los Santos Lá em baixo da ponte galerinha Aquela Los Santos que a gente costuma salvar os carros da Do Merge Sabe? A gente vai ter que ir naquela Los Santos Lá pra iniciar o enjaulado galerinha A gente vai ter que entrar como presidente do motoclube E vamos ter que Iniciar o enjaulado Beleza? Nessa Los Santos aqui galerinha Primeira coisa esqueci Você ou o amigo Vai iniciar essa missão aqui Pra gente cancelar a disparada O Dura já cancelou Já tá galerinha Desculpa eu esqueci Cancelou a disparada? Vem pra essa Los Santos aqui galerinha Essa Los Santos aqui Embaixo da ponte Beleza? Vem aqui Inicia Redito o campo do motoclube Presidente do motoclube Inicia Vem a campanha do motoclube Trabalho de motoclube Trabalho de motoclube Antes aqui ó Não é enjaulado galerinha Inicia o enjaulado Beleza Só você Precisa entrar ninguém não tá galerinha Só você tá bom já Galerinha aqui Aqui é o seguinte Tem que ter um pouco de paciência Que é chato que dói rapaziada Essa é uma parte que é chata Vem aqui nessa coisa aqui ó Tá ré Entra de ré aqui ó E vem de frente galerinha Essa dica que me deu foi o Dudão Tamo junto Dudão Valeu pela ajuda aí meu parceiro Vem aqui galerinha ó É Não entrou Beleza O que vai fazer? Ele vai pegar ou o Chernobog Ou o Cavalinho do Con Ou O Phantom Edge O Phantom Edge eu não recomendo vocês usar tá galera O Phantom Edge pode ser que explode tudo aqui Vai bugar tudo O que eu recomendo vocês usar? Ou o Chernobog Ou o Cavalinho do Con Os dois dá certo tá galera O Phantom Edge eu acho que dá certo também Mas não sei O Phantom Edge eu não recomendo vocês usar Beleza? Pode ser que exploda aqui vai dar ruim rapaziada Ou também rapaziada Essa pistola de impulsão Beleza? Que eu esqueci o nome dela O amigo vai tirando assim ó O Lula tá tirando O Lula tá tirando em mim ali ó Vai tirando Vai ficar tombado galerinha Vamos ver Uma coisa ali ó Não é muito bacana Isso aqui também galerinha Tem hora que não dá muito certo não Tipo comigo não dá certo galerinha O Aldula foi ele pegar Tá vindo com o Chernobog já Beleza? Eu vou indicar o carro aqui de novo Doerbyte O Prince tá tentando Colocar o Terrobyte dentro da noção Só assim que dá para salvar o Terrobyte Galera O Terrobyte e outros feitos mais grandes Beleza? O âmbito do festival Dá para você salvar no Con Você faz tudo mod Faz tudo que eu fiz aqui no normal Na hora de salvar Você vai salvar no Con Beleza? O amigo chegou com o Chernobog já galerinha Eu enviei o Terrobyte aqui Que que o Lula vai fazer agora? Não tá tentando derrubar ali galerinha Fica mais fácil assim ó Vem ficar desse jeito aqui o Terrobyte Ficou desse jeito Fica mais fácil para o amigo É... É... Mandar o Lula pra Danilo Santos O amigo vem aqui o Chernobog aqui ó Tá com tudo down no Chernobog Fica batendo aqui rapaziada Até a gente entrar no Danilo Santos Beleza? Vem aqui então ó Vem aqui o Chernobog Ou Cavalinho do Con Qualquer um galerinha Beleza? Tranquilão Fica batendo aqui galerinha Essa parte para salvar o Terrobyte É chata que dó galerinha Mas dá para salvar Fica tranquilo que dá certo sim Tranquilão Fica tranquilo que vai dar certo galerinha Demora um pouquinho? Demora mas vai dar certo galerinha Vocês vão ver Ó Agora quase deu certo galerinha Viu? Quase que deu certo agora Vamos tentando galerinha Vamos tentando que dá certo Vamos lá Vamos embora Vou botar aqui galerinha Até ele entrar Até ele entrar Até ele entrar Pode bater a vontade Por isso que eu não vou no Photowage galerinha Quando eu vou no Photowage Que vai explodir tudo Que vai bugar Vai desbugar tudo Não dá certo Aí vai batendo aqui ó Entrou galerinha ó Na hora que o Terrobyte entrar Vai dar essa cancinha aqui ó Presenta cancinha aqui Presenta aqui ó Conserta o veículo Galerinha Aqui você vai colocar Conserta o veículo normal Ou bomba de agnição Ou bomba remota Qualquer uma das duas galerinha Colocou uma das duas Beleza galerinha Pronto rapaziada Terrorbyte 100% salvo Não precisa ter dois de cabeça mais Trabalho de acontecer errado Do vídeo ao lado também Já está salvo galerinha Pode devolver Lá tranquilo Que já está 100% salvo Esse Terrorbyte Beleza Full mod rapaziada Roda mod Cur mod Vidro verde Interior mod Plata mod Full galerinha Eu vou devolver o Terrorbyte agora galerinha Que agora eu vou lá Na boate Pra gente estar passando Essa tonagem Para o nosso Terrorbyte Na vaga original Beleza Vamos lá galerinha Na hora que eu chegar na boate Eu volto com vocês Porque a boate minha Longe que dói Na hora que eu chegar na boate Volto com vocês galerinha Vambora então nessa Beleza rapaziada Chegando aqui na boate Vamos aqui ó Na boate B2 Vamos ver se o Terrorbyte Está ali tranquilo B2 ó Vou tentar carregar aqui Carregou rapaziada E aí beleza Peraí que tá carregando os carros Tá aqui o Terrorbyte Tá tranquilo Tá carregando os carros Ali ó Parece o Terrorbyte Aqui galerinha O Terrorbyte tá ali ó Acabou vamos fazer o Terrorbyte Tranquilo Tá ali show de bola Vamos sair agora Vamos vir aqui na garagem Terrorbyte galerinha Vou mostrar pra vocês Como que tá o Terrorbyte original Beleza Olha galerinha Que tá na vaga original Esse Terrorbyte ó Tá cor mod O Terrorbyte O Terrorbyte F1 Puro White Beleza galerinha Só que tá com o vídeo no mercado Eu vi esse vídeo no mercado Essa bosta Vamos deixar ele full mod então rapaziada Esse Terrorbyte que a gente fez Está full mod Vamos entrar na garagem B2 Vamos entrar no Terrorbyte Olha galerinha ó Vamos lá no Terrorbyte Vamos tranquilo Vamos lá então galerinha Terrorbyte Vamos fazer qualquer modificação Desde que não tire o mod do veículo Beleza rapaziada Entra aqui no Terrorbyte Setinha pra direita Aperta qualquer modificação Freio, brindade, motor Deixa que não tire o mod do veículo Fez a modificação Sai do veículo Pronto rapaziada Vamos lá Sai do veículo Vamos lá na garagem Terrorbyte Agora pra mostrar pra vocês Que isso tá tudo certo galerinha Terrorbyte Moritz salvo Sem bugar a faca Ah lá rapaziada Pronto Terrorbyte Moritz Muito fácil de fazer Muito rápido Simples Eu não tinha assistido esse método Para o canal ainda galera Esse método aqui é mais para fazer veículos grandes Rapaziada Veículos pequenos É mais compensado fazer o outro Tá funcionando também Galera Explodir o veículo também tá funcionando Beleza? Galera se você gostou de curtir o vídeo Deixa o like Repetra o like Se inscreva no canal Compartilha com os amigos Ativa o sininho de notificações E muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui Espero que tenham gostado do vídeo E até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto Tchau Obrigado Alô rapaziada Quer ver o vídeo e deixe um comentário pra nós Falou